A nossa profissão está no nome do Senhor, que vença o céu e a terra. Deus eterno e omnipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-nos a graça da salvação. Abençoai este presépio que reporta o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornar-nos digno de participar da sua dignidade. Ele que assumiu a nossa humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco vive reino, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém! E ao meu lado, ele que é paroco aqui, da paróquia Nossa Senhora Santa Ana, Padre Marcelo, para nos dar uma palavra abençoada a você, nossos telespectadores dos canais da Parna TV. Padre, uma época muito maravilhosa, época natalina, mas tem também a parte de religiosidade. Então, junto de uma palavra de bênção, fale um pouco para nós também sobre essa época e sobre esse Natal de Luz aqui no centro de Santana. Boa noite! Boa noite, boa noite a vocês que estão nos acompanhando. O Natal tem uma mensagem central e muito importante para todos nós, que é a vinda do menino Jesus, o nascimento dele. E a importância do nascimento de Jesus é o início, pelo início de toda a salvação de todos nós. Jesus pôde nos oferecer a salvação porque veio até nós na realidade humana. O presépio mostra isso, na singeleza do presépio, uma criança nas mãos de Maria e aos cuidados de José. Na singeleza do presépio, toda a grandeza do plano de salvação. É lindo isso! E isso traz para nós uma mensagem de esperança. Esperança! Porque a esperança que vem de Deus, ela nunca se acaba. A esperança da vida nova nele. E isso é bonito. Então, este tempo do Natal é um tempo de esperança que vence qualquer realidade ruim. Qualquer pensamento, qualquer coisa. A esperança em Deus, ela é maior do que tudo. E onde a gente deslumbra isso? Nessa singeleza do presépio do menino Jesus na manjedoura. Então, que essa mensagem de esperança que vem de Deus, possa irradiar, preencher a família de cada um de vocês. Aqui da cidade de Santana de Parnaíba. Graças a Deus! Maravil a Deus! Maravil a Deus! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal